Olá, eu sou André Monteiro, eu sou doutor em psicologia e eu vim falar aqui com vocês hoje sobre uma técnica especial para promover a regulação não só emocional, mas também a regulação física dos nossos corpos. Essa técnica foi desenvolvida pelo médico americano Edmund Jacobson no início do século passado. Meu primeiro contato com essa técnica aconteceu em Berlim, quando eu fiz um estágio pós-doutoral no Hospital Charité, que é uma universidade de medicina. Eu estive fazendo um estágio no Instituto de Psiquiatria e Neurologia e todo dia ao final do expediente, os pacientes eram convidados a participar dessa atividade. Eu observei que essa atividade trazia uma sensação de bem-estar para eles e, por isso, quis trazer para vocês hoje o exercício do Dr. Jacobson. O importante é que, para a execução desse exercício, você esteja com a plena consciência do seu presente e como está aterrado no aqui e agora. Ele pode ser feito em pé ou deitado. Nessa versão em pé, eu vou contrair um grupo muscular durante uns 30 segundos, fazendo bastante força concentrada nessa região. O objetivo desse exercício é o de promover um relaxamento mais profundo. Você vai contrair e relaxar, podendo começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu vou começar aqui com o braço direito e contrair essa parte da musculatura durante uns 30 segundos e, depois, quando eu sentir que começa a entrar em fadiga, inspira, solta e relaxa. Posso até fazer esse movimento para ajudar nesse relaxamento. momento. Depois, eu vou fazer com o outro lado. Também, do mesmo jeito, contrai durante uns 30 segundos e, quando começar a entrar em fadiga, inspira e solta enquanto relaxa. E assim vamos fazendo com esses grupos os grupos musculares de forma sucessiva, contraindo e relaxando. Você pode fazer esse ciclo de contração e relaxamento três vezes com cada grupo muscular. Você vai notar que, no segundo e no terceiro, é mais difícil manter a contração por mais tempo. É porque o corpo já começa a ceder ao relaxamento. Esse é um exercício que pode ser feito, associado a uma atividade regular de meditação, complementando um e outro. Eu espero que, nesse tempo de pandemia, essa sugestão seja útil para o seu dia a dia. Pensamentos negativos, a indefinição de futuro, tudo isso que é comum nesse momento, pode trazer uma repercussão de reações de contração involuntária do corpo, de forma que a pessoa vai se sentindo cada vez mais tensa sem se dar conta disso. Este exercício é uma atividade que nós chamamos de baixo para cima, quer dizer, do corpo até a mente e que vai promover uma mudança na qualidade não só do seu bem-estar físico, como também psicológico. Transforma esse período em uma quarentena criativa. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.